Aparentemente, Chris Balmstead, o C-Bam, andou pulando a cerca. Eu apresento pra vocês David Balamin, o Chris Balmstead, do Nepal. Com apenas 60 quilos, a semelhança é indiscutível. Pega esse garoto todo, ele tem o mesmo peso que a perna direita do Chris Balmstead, o C-Bam. O atleta tem 60 quilos e sonha um dia competir no Mr. Olympia. Você acha que Kourtney King, quando descobrir sobre David, irá perdoar Chris Balmstead, o C-Bam, ou o relacionamento deles irá acabar? Confira David, o C-Bam do Nepal, posando. Realmente, um físico muito seco e condicionado. No entanto, David é um anão. Diferente do pai, Chris Balmstead, ele nunca será um Mr. Olympia. Mas, quem sou eu pra duvidar dos sonhos dele, não é mesmo? Rodrigo Góes. Out.